Bom dia! Chegamos na nossa aula 5. Isso mesmo! Lembrando que vocês podem deixar os seus comentários, as suas impressões, aqui usando o arroba Itaú Cultural, hashtag IC para crianças, hashtag IC dança. Na nossa aula 5, já que estamos completando um ciclo, vamos falar do redondo. Na aula 4, vocês lembram que a gente falou bastante de osso, sentiu os ossos do corpo humano. E eu queria dizer que os ossos são duros, mas eles não são totalmente retos. É verdade! O formato dos ossos também tem as suas redondezas. Nas pontinhas eles terminam redondo, nos caminhos. Quando vocês tiverem a oportunidade de olhar um esqueleto, pode reparar. Para começar a nossa preparação, o aquecimento, o alongamento para o nosso tema do dia 5, vamos lubrificar as nossas articulações. Começando aqui pelas mãos. E aí, o braço gira para trás e vem para frente. E a cabeça faz círculos em uma direção e na outra. E aí, o braço gira para trás e vai para trás. Sempre respirando. Agora os ombros. Eles primeiro vão para frente, afastando as escápulas lá atrás. E agora vão para trás, aproximando as escápulas, que são esses ossos, que parecem asas, da onde nascem os braços. Lá na cintura, um redondinho pequenino, de um lado, de outro. Afasta as pernas, e bem grandão, rebola, din-din, rebola, din-din, rebola, senão eu caio. Do outro lado, rebola, din-din, rebola, din-din, rebola, senão eu caio. Joelhos, para um lado, para o outro. E os pés, no equilíbrio. Gira para um lado, para o outro, e troca. Gira para um lado, para o outro. Bom, agora que nós já demos uma engraxadinha nas nossas articulações, eu tenho aqui um pio. Vou pensar em fazer no meu corpo o giro do peão, nessa espiral, começando lá da sola do meu pé. Gira para um lado, chegando, 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 chegando. Lá, 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 o que ponto é que está no meu pé, em direção à terra. Ah, me sinto mais redonda. Olha só, os giros são ótimos para o nosso tema de hoje. Vamos experimentar, então. Girar de parte. O número cinco também me lembra dos elementos da natureza. A água, terra, fogo, ar, madeira. Então, agora, a gente vai fazer um movimento que a gente fez bastante nas outras aulas também. Que é a conchinha e a estrela. Só que pensando nesse movimento da água, bem fluido. E também num impulso que vai me levar lá para cima. Então, vai ficar assim. Vou começar aqui de cima do nível alto, passar pelo nível médio e ir para o nível baixo do espaço e voltar para o nível alto. Atenção. Conchinha, estrela, conchinha, conchinha, estrela, conchinha, alto, salto, volto para o chão. E abriu, chocinha, subiu. Mais uma vez. E voltou. E chegou. Agora é o momento da gente brincar de dançar improvisando. Vou pôr uma música e a gente vai então pelo espaço, sendo ele pequeno ou grande. A gente vai girar, rodar, circular, arredondar a nossa dança de hoje. E a gente vai girar, rodar, circular, arredondar a nossa dança de hoje. E a gente vai girar, rodar, circular, arredondar a nossa dança de hoje. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se tem uma coisa que não pode faltar no nosso tema redondo, é uma bola, né? Eu achei algumas aqui em casa. Vou mostrar para vocês. Essa meia murcha. Olha, nossa, nossa, nossa bola de meia. Olha, eu acho que agora foi. Não, tem mais uma bola que precisa entrar aqui. Olha, nossa, nossa, nossa bola de meia. Olha, nossa, nossa, nossa bola de meia. Olha, nossa, 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 nossa bola de meia. Vamos aproveitar essas bolas aqui para começar o relaxamento. É claro que você não precisa ter esse tanto de bola na sua casa para fazer um relaxamento. Você pode, por exemplo, você pode, por exemplo, pegar as cobertas da sua cama, fazer um bolinho que vai dar um efeito bem bacana. Então, agora, vamos lá. Então, agora, vamos lá. Então, agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dá para brincar. Vamos lá. 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 Respiração, temperatura, o contato da roupa com sua pele. O que é que este redondo que a gente experimentou hoje, deixou presente no seu corpo. E, nesse momento, vai ouvindo o seu corpo e deixando que ele se mova como quiser. Eu sou a Gisele Penafieri. Foi um prazer enorme e um grande aprendizado fazer essas trocas de experiências de dança com vocês que me veem. Obrigada ao Itaú Cultural. Fechando nosso ciclo, abrimos um novo espaço para deixar entrar muitas novidades. Deixe um abraço na gente mesmo, no outro, na casa, no bairro, na cidade, no país e no planeta. Se inscreva no canal. E ative o sininho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL